Perfeito. Só que a gente tá aqui falando sobre essas questões e a gente não pode deixar de tratar do mais importante. Central Splash foi o primeiro veículo da imprensa mundial a informar que Vitube e Eliezer teriam filho, teriam herdeiro. Isso aconteceu no mês passado, talvez. Mas olha só, no dia 3 de agosto. Mas olha só o que a Vitube falou a respeito dessa situação, porque a gente recebeu aqui a Bianca Sensitivo, que cravou. Ela falou, rapaziada, nada temam. O amor vai vencer Vitube e Eliezer rumo ao ex. Mas vamos ver a Vitube falando a respeito disso. Por favor, põe na tela. Agora uma coisa, uma observação muito importante. Sensitivas. Ah é, tem isso, né? Gente, que loucura, gente. E o engraçado é que eles acertaram absolutamente tudo. E o engraçado também é, eu tuitei. Meu Deus, a sensitiva não pá, que eu vou beber na minha barriga. Eu agora que vou beber na barriga, gente. Meu Deus, realmente. Será que não é marketing de sensitivas? Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Porque tem uma história rodando aí. Tem uma história rodando. Mas vamos mostrar o momento exato em que Bianca Sensitiva engravida a Vitube de Eliezer. Vai ter muita dedicação entre os dois, muita dedicatória. E os dois vai demonstrar de carinho na área sem fim dos dois. Vai ter um convite muito grande. Uma surpresa maravilhosa que vem para o casal Vitube e Eliezer. Espiritualmente olhando, muita luz, muita energia boa. E o casal aí formando alianças a mento. Olha, filho, casamento e uma aliança de outras vidas. Que fofo. Eles vão anunciar o casamento deles aí o mais breve possível. E eles se casaram no Rock in Rio, né? Tiveram o Lucas Pazin de testemunha. A gente lembra desse episódio aqui. E é um alinhamento dos astros tão grande que o dia que a Bianca esteve aqui era dia do Leandro Carneiro, que está aqui de volta. Ou seja, é o retorno de Saturno. É um negócio espetacular. Então, está aí. Está aí registrado para a posteridade, Aline. Ó, e lembrando que a gente falou casamento, bebê e uma ligação de outra vida. É o que eles descreveram do que eles sentiram quando transaram para fazer esse bebê. Uma ligação aí, né? Uma energia surreal. Foi tudo checklist completo. Olha, eu já vou adiantar aqui que teve outra sensitiva aí que andou fazendo essa previsão, mas não foi uma previsão tão completa quanto a de Bianca. Exato. E está sob júdice. Tem um motivo para isso, Aline. Porque a previsão da Bianca é facilitada pela energia do Central Splash. A nossa energia, a energia do like, todo mundo aqui em conjunto, dá um resultado um pouco mais concreto. É mais fácil você ver a verdade quando você participa do Central Splash. Pelo que eu estudei, né? Não sei se é verdade. Eu vou ler alguns comentários. A Thalita Rezende. Pulitzer é o mínimo para o Central por ter comprovado o sobrenatural de Almeida. É verdade. Vanessa Soria. Aleluia, arrepiei. Rodrigo Câmara. A vida imita a profecia. E a Gaia Maria, incrível como a sensitiva, não previu que o Splash continuaria a reviver na minha mente o pior do BBB21 e do BBB22. Que isso? Que absurdo. Que isso? A Zete Alves Central Splash sempre na frente. Isso que é jornalismo. E a gente, obviamente, por conta desse furo astral, né? Esse furo místico que a gente deu no mês passado. Inclusive, fica aqui o nosso agradecimento, o nosso abraço à gloriosa Bianca Sensitiva. Espetacular. Palmas, palmas. Vamos. Cravou, cravou. Daqui a pouco nós vamos falar de outras coisas que ela falou aqui também. Mas vale a gente só fazer um momento clipping. Porque foi notícia, ok, ok. Foi notícia. Central Splash na boca do povo. Põe na tela aí. A gente foi destaque no Fofocalizando. Olha ali, ó. Vidente crava a gravidez de Vitube em breve. Abre aspas. Encontro de Almas. Ae, garoto. A gente saiu também no Bola VIP Entretenimento, que é maravilhoso. Terão um bebê sensitiva. Prevê que Vitube e Eliezer podem ser papais no próximo ano. A Istoé também... TV Foco... TV... TV Foco? Não. TV Foco. Foco. Caramba. Por que saiu do TV Foco? E o G Show também postou uma notícia com o seguinte título. Vitube grávida. Videntes previram chegada do bebê da influenciadora. E aí tem aqui um trechinho, ó. Do que eles falaram da nossa querida Bianca. Outra famosa espiritualista, Bianca Sensitiva, afirmou ao portal UOL que a ex-BBB ficaria mesmo grávida e que a notícia seria dada até março de 2023. Inclusive, esse bebê seria uma reencarnação de alguém da família. Olha aí, olha aí.